Quando surge o viver de imponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E ative o sininho para você receber notificações quando eu fazer um vídeo, uma live, é muito importante. Roda a vinheta DJ! E aí galera, vamos voltar aí. A Federação Paulista de Futebol havia confirmado nessa segunda-feira que as rodadas do número 5, 6 e 7 do Paulistão estavam adiadas, concordando com a decisão do governo de São Paulo. Mas, mas, a competição voltará a ser disputada já nesta terça-feira, dia 23, no estado do Rio de Janeiro, no estádio Raulindo de Oliveira, em Volta Redonda. Será o palco de uma rodada dupla. É isso mesmo, galera. Vai ser dupla. A confirmação partiu da Secretaria do Esporte da Cidade, né? Palmeiras e São Bento, jogo adiado de quarta rodada, se enfrentarão a partir das 15h30 de Brasília, né? Na sequência, haverá um duelo entre Corinthians e Mirassol pela quinta rodada, às 19h. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho, né? As notificações que tiverem, uma live, um vídeo novo, vocês vão acompanhar, beleza? Muito obrigado pelos novos inscritos, muito obrigado de coração, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém! Fiquem todos com Deus.